E mal tocou, não vou pra jogar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu quero jogar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu vou balear A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu quero jogar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu vou balear Se não fui a Benguela, eu vou lhe contar agora É uma provisória africana de um país que chama Angola É a Benguela A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu quero jogar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu vou ganhar E pra jogar a Benguela, você tem que entender É a Benguela A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu quero jogar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu vou ganhar O jogo da capoeira, é o mundo que comanda Se quer conhecer a Benguela, então viagem pra landa É a Benguela A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu quero jogar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu vou ganhar E pra jogar a Benguela, você tem que entender É o jogo em Maranhão, o que se joga sem bater É a Benguela A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu quero jogar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu vou ganhar A Benguela tá boa, a Benguela tá boa, eu vou ganhar Aplausos 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 São Bento Tem que o sangue quer Me prepara pra perder É, meu São Bento É, meu São Bento É, meu São Bento Eu sou o vento, ei